Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Mudou Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso GTA E se você ainda deixou seu joinha, já deixa aí Que essa coisa aqui promete, né Cris? É, olha só, de motoca Agora eu quero ver Rarise de motoca Rarise Rarise de motoca E a corrida tá cheia, tem gente pra caramba aqui Olha, mais de 20 nengos pra mim já é cheio, véi Que moto você pegou, Jean? Foi de Akuma Akuma? Eu tô de Rakuchou Tá quase todo mundo de Akuma aqui Todo mundo tá de Akuma, acho que vai dar ruim pra mim, malandro Então os caras que tá de apego, Gris Ah, mano, dançou, véi Caralho com seus problemas Não sei de nada Olha lá, os caras subiram depois Respaldaram, eu acho Olha lá, alguém já foi pra fora da pisarinha Olha Nossa senhora, perigoso isso aí Ih, já tem um cara muito louco atrás de tu, velho Eu tô vendo Olha pra trás É você? Olha o Cris Uhul Ai, meu Deus Ai, vou bater Pronto, deu isso aqui, velho Dá pra fazer, Cris Eu não acredito nisso Olha o Cris aqui na minha frente Por quê? Tô atirando em mim, moleque Sai, Jano, encosta no vagabundo Eu peguei Não sei se eu peguei, velho Por favor Você é muito safado, mano Eu nem encostei no seu, foi leg Encostou sim, velho Eu peguei Foi leg, eu juro Não encostei no seu, Cris Safado Safado Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É muito ótimo isso aqui, velho A moto sobe isso aqui não Mano, eu acho que eu tinha que pegar a curma, velho Acho que eu me fodi, cara Ah, não, velho Não tô conseguindo fazer, Jano Ele não salta Tenta empinar Pra você pegar mais velocidade Será que empina assim? Eu tava aqui na rampa vertical zona Empinando ajudava Aham Aham O que aconteceu, conta Vagabundo Ele pirou, velho Muito bem Ai, meu Deus Caraca, Cris Deu uma descida monstra aqui Meu Deus do céu Aí eu fui pra cima na rampa, mano Na caruda Ai, meu Deus Ah, rapaz Agora deu Uhul Nossa senhora Eu caí de uma altura gigante Não sei como não morri Mano Eu peguei a moto errada, Jano Sério? Não vai, não? Tá subindo, velho Putz Tá tudo ruim Acredita, rapaz O povo impulsivo com essa moto Ah, aprendi Não vou falar É segredo Como que é? Não conto Você subiu? Eu tô em primeiro, velho Eu tô lá embaixo Eu sou o quinto, Jano Caraca, isso sim Depois de tantas quedas Aí, ó Seus ruins Ficaram pra trás, ó Cris, tem uma queda muito grande Depois, velho Que você tem que cair em cima do checkpoint Mas eu dei uma sorte tão grande Que eu caí e não morri, velho De queda Como assim queda, mano? Eu tô passando por cima de uma paleta de papel aqui Sei lá, o que é que é isso? Que porra é essa? Tem uma rampa, moleque! Tem que ir lá na praia? Aham, e o checkpoint é lá na praia Caraca, velho Mentira que tu cai em cima do checkpoint? Aham E eu tive sorte de cair e não em cima do checkpoint Ah, mano, a gente é muito cagada, ó Não é impossível, velho Cai na água ou qualquer coisa, Cris Porque você vai nadando Roubando, ó Sai daí, mano Sai da frente Que essa moto ruim Olha que otário, velho Vai matando os caras A hora que chega aí, caraca Que Tô em terceiro, velho Olha aí Peguei o checkpoint Você passou a rampa lá? Sim, mano Como? Nadando ou eu caio em cima? Vou falar, é segredo Você vai errar na segunda vez Não vou não, velho Não vou não E aí onde eu vou brilhar? Eu vou te passar meu erro não, cara Você tem que acolher seus próprios erros Pra poder aprender É, velho Nossa senhora Que vagabundo Eu vou cair de primeira De novo, vai ver Quero ver, quero ver Caraca É muita pressão Quero ver, hein Quero ver, hein Tamanho engraçado Tão rindo na contra mão e tudo Os caras não querem mais correr, não, mano Esse cara Esse cara só quer fazer merda agora É melhor Ai meu Deus Vai, vai Isso Deixa os caras lá Que você não sabe correr lá pra baixo Aí Aê O problema pra mim vai ser essa primeira aqui Eu tenho que conseguir subir em cima Isso Subindo ao rádio, moleque Caraca, caí inteiro de novo, Cris Ah, já Porra, não pode, mano Você é muito cagado, velho Não acredito nisso Você é um cagalhão, velho Velho, eu nunca mais não posso isso, velho Primeira corrida que eu vou ganhar nessa vida aqui Olha aí Vamos lá Tem troféu, é Troféu, fralda Usada Fralda geriática, olha Nó Aí Ó Ok Subindo Mano, eu tô em terceiro, mano Tô vendo Ó Olha só Olha lá Caraca Ele é arrombado ali da frente, olha lá Aqui, lá Sim, vou pegar ele O modo que está quase parando, velho Vou pegar ele Vou pegar ele Olha lá, vou pegar ele Ai, vagabundo, volta aqui Meu cara não consegue tirar a arma Ele está ocupado com as duas mãos Sério? Você não consegue, não? Sim, não Olha lá, acho que ele se fudeu aqui, ó Será que foi ele que caiu aí? Não Não Ah não, me passou Não Olha aí que vagabundo É agora, é agora, é agora, é agora É agora É agora, é agora Nossa, eu tô vendo só o chico Tô muito de gente caindo aí, velho Isso, até essas motralhas da minha frente Ok, agora eu tô com arma, hein, moleque Eu tô com arma, hein Sangue no zóio Eu tô com arma, hein Vamos ver como é que a habilidade Qual que é o segredo Ah, mano, mentira Não pode ter acontecido isso comigo, velho Você foi pro limbo Você foi pro limbo, velho Ó, mano, qual que é a tua? Tá aí, papo Tá atrapalhando minha visão Isso aí, sai daí Olha, o cara caiu Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Chega, chega Chega Nossa Nem que porra é essa? Que porra é essa? Aí eu fui na Fui na do gê Cai na água Cai na água Deu certo não? Não Vai, tá aí, cara Vai, tá aí, cara Atrapalhando o cavio O Crisão botrou, velho Vai empinando assim Mentira, a moto encostou, velho Você pegou Peguei? Como? Caraca, você caiu certinho no negócio Mas tem uma cagada Que habilidade, Jean Olha Não é possível, velho Isso é mentira Vou colaborar pra ele ser Ai, são ruins pra caramba, hein De moto, hein Não manda nada, hein Olha aí Aprendiz Santos, né Aprendiz Santos, hein Mas a visita Precisa prender Brincadeira, mano Vou ficar triste, então É só brincar, hein Olha lá O final já tá aí, Cris Tranquilo é o caralho Tô vendo um monte de gente Atrás de mim, já Ah, já era Falei que o final já tá indo Falei que tá tranquilo, não Uhul Falei que tá tranquilo, não